Um homem ficou ferido ao capotar o carro que dirigia em uma das principais vias de Porto Alegre. O acidente aconteceu na avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus. Pedro Regis Lima da Silva, de aproximadamente 45 anos, conduziu o carro da empresa de segurança Ruder. De acordo com a polícia, ele teria dormido ao volante e perdido o controle do veículo, que se projetou por cima de uma placa de trânsito e de um orelhão. Um outro carro também foi atingido. O motorista foi encaminhado ao HPS com ferimentos leves. Mais problemas à vista na área de saúde pública de Porto Alegre. Funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa fizeram uma manifestação hoje pela manhã, em frente à instituição, e ameaçam entrar em greve a partir de quarta. Eles estão sem salário há dois meses. Não há pagamento de vale-transporte, não há pagamento de décimo terceiro, não há pagamento de depósito de AVGTS e os constantes atrasos de salário. Então amanhã todas as atividades aqui no hospital vão estar suspensas, garantindo com qualidade o atendimento dos 50 pacientes que se encontram internados aqui no hospital. O hospital é privado e tem 100 leitos disponíveis para o SUS. Mas há um mês parou de receber pacientes do Sistema Único de Saúde devido à falta de estrutura. Por esse motivo, a verba de cerca de 500 mil reais mensais não está sendo repassada pela Secretaria Municipal da Saúde. Protestos também dos alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Os estudantes de medicina se reuniram em frente à entrada da instituição durante todo o feriado. Eles pedem uma sala para o centro acadêmico e um espaço de convivência. A seguir, tempo seco no Rio Grande do Sul e ainda as notícias que foram destaque no Brasil. Não perca! Oito bairros da zona sul de Porto Alegre vão ficar sem água amanhã a partir das seis da manhã devido a obras do DEMAI. O abastecimento deve ser normalizado durante a madrugada de quinta-feira. O abastecimento deve ser normalizado durante o feriado.